Vambora, minha gente, são 7 horas e 10 minutos. Eu quero que você preste bem atenção nessa história agora. Teve um caso na região da fronteira, região de Foz do Iguaçu, ali, o extremo da região oeste, que tá dando o que falar. Uma mulher foi presa tentando vender um bebê. Fidel Alvarenga, ela era mãe da criança, ela raptou essa criança, quem era essa mulher? Ela era mãe dessa criança, Riva. Esse caso aconteceu em Cidade do Leste, mas bem aqui, logo depois da Ponte da Amizade, na região de fronteira mesmo. A gente, inclusive, tem imagens de uma câmera aí que mostram, ao vivo, inclusive, bem naquela região onde essa mãe tentou vender o próprio filho. Essas imagens aí mostram, bem próximo da aduana do lado paraguaio, que é conhecida também como a zona primária ali da região de fronteira. Então, segundo os manifestantes que fizeram a denúncia à polícia, essa mãe estava tentando vender o próprio filho, querendo dinheiro aí, na verdade, para comprar drogas. E a polícia chegou, conseguiu impedir essa mãe, ela, inclusive, resistiu à prisão, mas acabou presa em flagrante e a criança foi entregue até uma tia. Uma cena lamentável, né, Riva? Uma situação como essa, vender o próprio filho em troca de drogas. Olha, estampa a imagem aí do lugar onde ela tentou fazer essa negociação. Gente, a parte criminal, ela vai ter que responder, ponto, sendo a mãe, seja lá quem for, tentar vender uma criança, a gente se revolta e torna ainda mais chocante, porque é a própria mãe tentando fazer isso. Claro que a gente se pergunta, cadê o pai? Cadê outros familiares? Se é, lamentavelmente, que ela sabe quem é o pai. Mas há um problema muito sério, que é o problema social que a droga causa. As pessoas perdem completamente a sua razão. E para manter o vício, são capazes disso aí que você está vendo, de vender o próprio filho. É um problema penal? É. É um problema criminal? Sim. Mas é um problema social também muito grave e muito sério. A gente só espera que essa mulher responda pelo que fez, que se tiver que se tratar, que ela se trate, mas que essa criança encontre o amor, mesmo que nessa família, mesmo que ainda dentro dessa família, ela possa encontrar o acolhimento e o amor. Esse é o Fidel Varenga falando com a gente. Obrigado, Fidel.